Não existe reunião aberta para este ambiente. Qual ambiente nós temos que estar para abrir essa reunião? Vamos lá. Mete o dedão. Você está verificando. Agora o meu poderoso dedo abriu a recessão. Vamos lá. Expediente, a nossa... De novo, vamos pôr o dedão aqui para funcionar. Vou ouvir dar dedo, hein? Se eu ficar igual ao Lula, como é que eu faço? Sem dedo. Não funciona nada aqui na Assembleia. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência nos termos do Parágrafo 1 dispensa a leitura da ata. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O senhor Alex Sandro Feis, o presidente de Comunicação e Relacionais da Agenda Nacional de Energia Elétrica, prestando informações relativas ao requerimento 9.710 de 2017, publicado no Diário Legislativo. O senhor Leonardo Rolim da Costa Silva, advogado da American Lines, prestando informações relativas ao requerimento nº 10.402 de 2018, publicado no Diário Legislativo. A senhora Ilma Lima, chefe da Sessoria Parlamentar da Agenda Nacional de Aviação, prestando informações relativas ao requerimento nº 10.402 de 2018, publicado no Diário Legislativo em 28.6 de 2018. A presidência designa o deputado João Leite como relator da visita realizada na Copaz de Espinosa, realizada no dia 23 de junho de 2018. Passa-se a segunda fase da Ordem do Diário, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento nº 10.994 de 2018, em turno único, de autoridade do deputado Léo Portela, que requer seja encaminhado ao governador de Estado, pedido providência para que a incidência do aumento de 4% da cor de energia elétrica, senada da SEMIG, não seja implantada e repassada ao consumidor mineiro, como previsto na revisão tarifária da ANEL. Em votação, requerimento. Aqueles que concordam, pelo menos como estão. Aprovado. Vou suspender a reunião por 10 minutos. Terceira fase da reunião. Requerimento sobre a mesa. O certíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Conduído, os deputados que a subscrevem, requer a você, nos termos regimentais, seja realizada a reunião dessa comissão, com finalidade de debater reclamações ambientais pela população, assim que ter contratos estabelecidos entre consumidores e entidades que propõem a defesa dos direitos aposentados, em especial a Associação Brasileira de Apoio e Deposentoria e Pressionistas Servidores Públicos, sediada em Belo Horizonte, faça as inúmeras reclamações apresentadas ao PROCON Assembleia. Sala das Comissões, hoje de julho, o ilustre deputado João Leite. Está em votação o requerimento. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento do ilustre deputado João Leite. Requerimento do ilustre deputado Sargento Rodrigues. Certíssimo senhor presidente da comissão. O deputado que subscreve, que era você, no termo artigo 100 do Regimento Interno, é a audiência pública, comissão de defesa do consumidor. Para debater a cobrança, estarei-se para instituições financeiras que, segundo o reportagem do caro do jornal Tempo, 472, variam em até 260% de um banco para outro. A pesquisa inclui seis instituições financeiras, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Federal, Itaúna e Banco de Saafo e Santandar. Assim, diante do exposto, com muito apoio dos pares, na aprovação desse requerimento. Sala das Comissões, hoje de julho de 2018. Deputado Sargento Cedrinho, presidente da comissão de segurança pública. Está em discussão o requerimento. Aqueles que concordam para a minha comissão, aprovado. Deputado Ione Pinheiro, do DEM. Certíssimo senhor presidente da comissão de defesa do consumidor e do consumidor. O deputado que subscreve, que era você, no termo do artigo 230 do Regimento Interno, seja encaminhado ao diretor-geral da agência reguladora do serviço de abastecimento de água e esgoto sanitário do Estado de Minas Gerais, Copasa, pedir informações sobre os justificativos legais da nota TEC-GRT nº 9, 2018, que resultar no aumento da tarifa de água e esgoto do Estado de Minas Gerais. Salto das comissões de julho de 2018. Deputado Ione Pinheiro, DEM. Em votação, o requerimento do deputado Ione. Aqueles que concordam para a minha comissão, o requerimento do deputado Ione foi aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de defesa do consumidor e do contribuinte. A deputada que subscreve, Ione Pinheiro, requer a você, no termo do 233 do Regimento Interno, seja encaminhado à diretoria, presidente da companhia de saneamento de Minas Gerais, pedir informações sobre os justificativos legais, além dos impactos financeiros, sociais e estados do aumento do tarifa de água e esgoto no Estado de Minas Gerais. Salto das comissões de julho de 2018. Deputado Ione Pinheiro, DEM. Aqueles que concordam para a minha comissão, aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, termina a maturidade e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.